Este evento já mostra que foi possível constituir os marcos zero, o evento marco zero nas oito regiões definidas por 9RS e nós já avançamos na definição dos diagnósticos locais e estamos iniciando a proposição dos desafios que serão respondidos por cada uma das oito regiões do estado através de projetos que colocam inovação, a tecnologia e o conhecimento no centro de uma estratégia de desenvolvimento. Em cada região nós temos grupos técnicos de trabalho. É possível desenvolver sim o interior com o uso de tecnologia, com o empreendedorismo. É possível fazer esse desenvolvimento regional através da inovação, tecnologia e empreendedorismo. Por quê? Porque a gente é muito parecido com o que acontece em Alegrete, o que acontece nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, ela se replica para o Brasil. A região dos vales que envolve o Vale do Itaquarim, o Vale do Rio Pardo, tem movimentos bastante articulados. A partir do Enova e também em movimentos que antecederam o Enova. As duas regiões, elas apresentam perfis que são tanto quanto semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. A região do Vale do Rio Pardo, ela tem uma economia muito baseada na produção do tabaco e essa economia está num processo de transição e ela está muito atenta às questões de inovação. A região do Vale do Itaquarim, ela apresenta uma articulação bastante importante, centrada muito na questão do alimento, da produção do leite. Então, a gente está entendendo que a inovação nessas áreas que já são vocacionadas, nessas duas regiões vocacionadas, elas precisam se modernizar. A região do Sul teve uma ótima recepção ao Programa Inova. A ideia de trazer e de fomentar a inovação para a região é um anseio de muito tempo. A gente precisa engajar também a economia tradicional. Nós não estamos trabalhando apenas para a nova economia. Cabe muito e tem muito para colocar a inovação na economia tradicional. Um setor extremamente tradicional, que é o setor da pesca, usa a inovação também para aumentar produtividade, competitividade. E esse exemplo que eu trago aqui, a gente pode alocar ele em qualquer outra área, em especial na economia tradicional da nossa região. A gente tem a indústria de alimento, a gente tem a própria indústria do peixe. Para todos os setores, a inovação vai se fazer cada vez mais presente.